...falar sobre a doutora Mariusi. O tempo é muito pouco. Vou deixar a fala para ela. Bom, eu estou assim mal criada, exagerada, como criança que ganhou presente, sabe? Para mim é um presente estar aqui e eu agradeço a Deus, a Jesus, o pessoal da casa, que me possibilita essa felicidade. Que eu mereço, mas eu aceito, porque eu sou uma cara de pau do tamanho de um bonde. Porque o Monteiro Lobato, ele disse que foi uma coisa... Você quer que eu conto isso logo de cara? Eu não ia contar. Porque o nome da editora, Radu. Radu significa renúncia, abnegação, desprendimento e humildade. Eu estava em casa orando, muito preocupada, eu vendia, porque eu também pinto, mas eu demoro um mês para pintar um quadro, eu pinto muitos retratos e tal. E eu estava vendendo reciclado para arrumar dinheiro para fazer os livros. Eu estava não comendo um chocolate, não fazendo nada para separar o dinheiro. Economizando ao máximo, não com os filhos, nem com o marido, mas comigo. Andando a pé para não gastar a gasolina do carro. Fazendo tudo quanto é maluquice, que é típica, só de cabeça de gente maluca como eu, certo? E aí eu estava orando e de repente eu me vi transportada para um templo, parecia um templo tibetano, porque era todo enfeitadinho e tinha aquelas fumacinhas de incenso. E eu me vi sentada num banco e veio um espírito que quando eu comecei a psicografar, é um espírito de um velho, ele vem com uma túnica branca, com uma espécie de um broxo, uma coisa aqui, é um triângulo na roupa e um cinto tipo do Francisco de Assis e também o capuz. E ele chegava na mesa e jogava uma espada em cima da mesa. Ninguém via, só eu. E eu falava, meu Deus do céu, acho que eu matei esse velho com essa espada, porque não é possível. Cada vez que eu sento na mesa para psicografar, lá vem ele e joga a espada, a mesa para mim balançava de tanto peso da espada. E eu ficava até com medo. E aí imediatamente ponham três tripés no centro espírita. E se alguém não quiser acreditar, com todo o amor do Cristo, dane-se. E punho o incenso e eu sentia o aroma daquilo. E nisso eu vi a jornada que entrando com os exércitos, eu não entendia por quê. Porque muito tempo depois é que eu descobri que um irmão da Joana D'Arc era Marília de Dirceu. Mas eu nem sabia quem era o meu orientador. O Tomás assinava e eu lia Somos, em vez de ler Tomás, porque ele fazia o T assim. E já ia para o H. Eu falava, somos o quê? Somos um? Somos dois? Somos dez? Somos vinte? Somos muitos? O que esse cara quer? Né? O outro, eu sabia quem era, Monteiro. Eu sabia por quê? Porque eu pus ele de castigo um mês sem escrever até ele me dar o nome dele. Eu sou uma médium mal criada. O Enio Mieling, que recebia, materializava a Sheila, lá de Minas Gerais, que formou o Grupo Oscal. O Enio, o Ranieri, todos os meus amigos. O Enio falava para o Ranieri, mas, Ranieri, ela não obedece os espíritos. Ela dá ordem para eles. Porque eu fico brigando, às vezes, quando eu quero as coisas, né? Quero um benefício para alguém, para outro. Mas por que que não faz? Por que que não sei o quê? Eu estou aqui à disposição. E aí, eu não estava entendendo nada. O Tomás deu a primeira parte do livro à moça da Ilha e eu não sabia quem ele era. Um dia eu estava passando na máquina de escrever, você viu o tamanho da minha idade, né? Não era no computador. Eu estava passando a mensagem, eu falei para ele, eu percebi ele presente e falei, você não quer me dar o seu nome? Porque eu não sei o seu nome. Aí ele pegou e começou com o P. Eu falei, mas aquilo não é um P. Aí ele foi, escreveu, catando milho, psicodatilografias. Uma mediunidade nova, né? Aí ele pôs assim, Os nossos caminhos se cruzam através dos milênios. Temos uma tarefa a executar. Se queres me conhecer para me apresentar aos irmãozinho ideal, meu nome é Tomás Antônio Gonzaga. Eu parei, eu não estava vendo ele, porque ele apresentava só como se fosse uma chuva de ouro. Eu falei, ah, mas não acredito mesmo, vai ter que provar. Porque a gente aprende no Espiritismo com a mediunidade, com tudo, que você tem que passar tudo pelo crivo da razão. Pela racionalidade. Então eles não podem me acusar porque eu faço isso mesmo. Eu sou até muito chata nesse aspecto. Fica mais difícil dos zombeteiros, dos mistificadores te enganarem, né? E Kardec é muito oportuno no livro dos médiuns. A gente quase não lê. Mas cada frase, cada coisa ali é uma lição fantástica. Então agora eu vou começar do jeito que eu queria. Porque eles quiseram que eu contasse isso. Aí eu me vejo num templo tibetano, ele quer que conta tudo. Eu me vejo num templo tibetano e vem esse velho. Muito bravo. Ele é muito severo. Eu sempre chamei ele de venerável, mas não sei quem ele é. Na minha cabeça ele foi o professor da TI lá no Egito Antigo. Mas ele nunca me confirmou. Ele disse assim pra mim. Onde estão seus primeiros rabiscos infantis? Onde estão seus cadernos? As coisas que você joga fora? As embalagens do sabão, do sabonete? As latas de conserva? Tudo aquilo que você jogou fora? Você tem ideia das toneladas de coisas que você jogou fora? Eu falei pra ele, mas mas todo mundo joga. Põe o lixo. Ele falou. Aí ele começou a me mostrar multidões, multidões vivendo do lixo. E disse, enquanto tiverem irmãos seus vivendo do lixo, você não pode reclamar de não ter o dinheiro pra comprar o papel pra fazer o livro Mário. Porque o que estava acontecendo? Eu comprava o papel e mandava pra gráfica. Aí eu datilografava o texto e dava pra uma pessoa passar numa folha especial pra poder fazer o fotolito. Aí eles tinham que me apresentar uma prova heliográfica. Se tivessem mudado as coisas, eu achei trezentos e tantos erros de português. Só no Confidências, no Eles Passarem, do que eu tinha dado para o livro. E fiz corrigir tudo. E ainda saiu com erro. O livro Abolição tem uma frase do Castro Alves. Que ele está de muletas, perdeu o pé e ele vê a Eugênia Câmara, que ele amava. E ele pensa assim, quase caiu das muletas. O cara bateu, quase caiu das mulatas. Então eram coisas assim, ouro preto, eles batiam outro preto. E eu estava ficando meio maluca com... A palavra instâncias, que é um termo jurídico muito usado no Confidências, ele mudava para instâncias. Porque ele não conhecia o termo jurídico. O Chico ficava preocupado com os livros dele, ele queria ver se tinha erros de português. E hoje está parecendo que alguns livros dele foram, inclusive, modificados e adulterados. Mas o Carlos de Brito, Embaçaí Filho, está denunciando isso através do pai dele, que era da federação na época e que foi um grande espírita. Então são coisas assim, muito preocupantes para a gente trabalhar na mediunidade, não é errar. Porque nós somos falíveis e nós erramos. Aí ele ficou bravo comigo. E eu fiquei brava com ele também. Porque quando eu cheguei no Chico, ele falou para mim, gostei da resposta que você deu para aquele espírito. Ele sempre sabia as malcriações que eu estava fazendo pelo caminho. Então ele falou assim... Quer dizer então que eu não consigo publicar os livros que me dão? A culpa é minha? Porque eu não tenho dinheiro? Então eu vou realmente vender reciclado. Se eu desperdicei papel, as coisas, eu vou pôr 100 mil quilos de reciclado. Ele falou, não Mariluza, é porque você não está acreditando na espiritualidade. Você acha que essas obras que nós damos para você, depende de você para virar lume? Aí eu achei o cúmulo do pouco caso. Porque eu estava dando sangue por aquilo. As minhas horas, o meu dinheiro, tudo, tudo o que eu podia fazer. Eu falei, ah, quer dizer que não depende de mim. Estou eu aqui sozinha, escrevendo, batendo a máquina, arrumando dinheiro para publicar, correndo para lá e para cá. E não depende de mim. Vocês são muitos, depende de vocês. O dinheiro vai cair do céu. Aí o Lobato falou, você é muito descrente, Mariluza. Eu falei, não sou descrente. Você é descrente. Aí ele criou o personagem, a formiguinha hippie. É que vocês não conhecem os personagens, cada um é de uma cor. Porque iam dizer no futuro, como dizem hoje, que o Monteiro Lobato era racista. Então ele não podia usar os personagens dele em vida, porque pertenciam a Globo e a família dele. Ele não podia usar. Ele estava muito triste no plano espiritual. E eles disseram, você é um criador, você cria outros. E aí ele criou o microcolos. Um micróbio que passou tanta fome e sede, que a barriga dele virou um furo. E tem as musiquinhas, e tem os desenhos, e tem as partituras, porque é uma equipe toda trabalhando. É só uma besta passando. Mas é uma equipe maravilhosa trabalhando. Ok? Então ele criou o microcolos, que ele é todo amarelinho e ele é um escritor. E ele colocou a minha paranormalidade no microcolos, se metendo em encrenca, porque tem mediunidade. E os amiguinhos não acreditam nele, porque eles não têm, eles não veem, eles não ouvem, não como ele. Porque ele sabia todas as bagunças que eu me metia. Aí ele criou o segundo personagem, o Pingo. Baseado no Saci, ele tem um chapeuzinho igual ao Saci, mas é um pingo d'água. E é higiene, gentileza, ele fica ruborizado, ele tem estado gasoso, tem estado líquido e gelo, faz chover, apaga incêndio. Fala com os peixinhos, é uma beleza. Depois criou a Ebonite, baseada na Tia Anastácia. Ela é uma cozinheira e ela vai pegar o lápis para escrever, ela pega com uma colher de mexer o doce, né? E aí ele vai ensinar muita coisa. Mas como a Tia Anastácia tinha sido babá dos filhos dele, e era exatamente como ele descrevia e veio recebê-lo quando ele partiu no plano espiritual. E dizem que ele era racista porque a Emília era mal criada com a Tia Anastácia. Não, a Emília era mal criada com todo mundo. A Emília era o alter ego do Monteiro Lobato. Que falava para o ministro das Minas e Energia, sendo um adido cultural do governo de Getúlio Vargas, que ele era um imbecil porque em vez de cuidar do petróleo e das usinas de biomassa, ele estava simplesmente cuidando dos interesses da Standard Oil, que existe até hoje, e da Shell. E aí ele carpiu seis meses de cadeia lá no Carandiru, certo? Os seis meses que ele tinha se livrado quando ele foi José Alvarez Maciel, querendo usar as riquezas do país, os livros, as universidades, já na Inconfidência Mineira, e depois ele veio continuar como o Monteiro Lobato, quase cem anos depois ele nasceu. Então é muito bonita a reencarnação, é muito bonita a mediunidade. É muito lindo esse contato. É um presente que sempre acompanha a humanidade. Você vai encontrar isso nas tribos primitivas, você vai encontrar isso no Templo de Eleus, os Mistérios de Eleus, você vai encontrar nos Deuses Lares, na Roma Antiga, você vai encontrar isso nos Fenícios, nos Incas, em toda a parte. Em todas as civilizações pelas quais nós já passamos, porque todos nós somos espíritos velhos. Espero que nenhum de nós seja velhaco, já está de bom tamanho, certo? Então, eu fiquei brava com ele, e falei, vou catar ele. Mariluza, nós não queremos que você faça isso, o seu tempo é muito precioso para nós. Falei, não, mas você pôs a culpa em mim de não conseguir publicar, então eu vou catar reciclado. Nesse tempo todo eu juntei 72 mil quilos de reciclado, é difícil chegar em 100 mil. Eu fico com uma pena de quem puxa carroça, gente. Papelão não pesa nada, latinha, não pesa nada, o que pesa mais é ferro. E eles pagam uma bicharia. Esse dinheiro todo eu nunca pus no meu bolso. Sempre foi em benefício de pessoas que necessitavam. E eu tenho item por item, quanto que entrou, tudo marcado num caderno. E eu estou vendo que eu morro e não faço 100 mil quilos, eu não devia ter prometido, né? E a minha filha fala, fica catando lixo, fica mexendo no lixo, fica não sei o que. E eu não falo nada, eu levo para casa, arrumo, reciclo e levo. Aí o meu genro fala assim, é, o pessoal que puxa a carroça, chega lá com o seu carrinho, velho, eles vão querer bater na senhora. Eu falei, engano seu. Eles estão cansados, puxa a carroça, vem uma senhora, eles vão lá e perguntam se eu quero que eu ajude. Eles me ajudam. Eu faço amizade com o pessoal que está trabalhando no reciclado, com os donos. Eu montei um grupo, o Francisco de Assis, para atender mendigos da rua por conta disso, de tanto espírito que vinha na nossa sessão, que morriam na rua em desvalimento. Eu vi tanta coisa que eu nunca tinha visto. Porque eu teimei e fui catar o reciclado. Mas eu desobedeci eles, né? Continuam bravos comigo. Quando eu vou pegar, Mariluza, nós precisamos de você para outra coisa. Eu falei, eu disse que ia fazer. E eu faço. Se eu ficar devendo para a outra encarnação, eu já nasço, vou começar fazendo. Teimosia pura, eu não sou uma grande média, eu nem sou muito equilibrada, não sou um missionário como Chico Xavier. Mas procuro fazer a minha tarefinha da melhor forma possível. Isso tudo começou na época do Cristo. Não comigo, estou falando a mediunidade, assentando o Espiritismo. Jesus vinha da Cesareia de Filipe, em direção à Galileia. E aí, junto com os discípulos, ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram, uns dizem que João Batista, que havia sido assassinado, né? Cabeça cortada. Uns que João Batista ressuscitou, outros que Elias, outros que Jeremias. Ele disse, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. Aí ele disse, bendito és tu, Simão, filho de João. Era Simão Barjonas. A partir de hoje, chamarás Pedro. E sobre esta pedra, erguerei a minha igreja. Então a igreja católica fala que ele foi o primeiro papa. Só que os papas não se casam. E Jesus curou a sogra de Pedro. Ele estava falando da mediunidade. Não foi a matéria que te revelou, mas sim meu pai que está nos céus. Você se ligou com as inteligências superiores e isto te foi revelado. E sobre isto, sobre a mediunidade, erguerei a minha igreja. Como foi que Kardec começou o seu apostolado? Através das mesas girantes. Já tinha tido comunicação em 1848, lá em Desville, com as irmãs Fox. Duas menininhas que, através de pancadas, falavam com o Charles Rosner. Que era um cacheiro viajante que tinha sido assassinado por pessoas que haviam morado antes no local. E enterrado ele, a mala dele, tudo, numa parede da casa. O pai era pastor metodista. E chamou a polícia. E eles procuraram o corpo em todo lugar e não acharam. As meninas e a família foram alvo de ridículo. E já estavam adultas, mudaram do lugar. 50 anos depois, uma outra família, eles fizeram uma escola, tinham um pátio e tal. As crianças na escola, uma parede ruim. E aparece o esqueleto do Charles Rosner, a bolsa dele, a mala dele de viagem com documentos e tudo. Isso está num museu em Dali, nos Estados Unidos. Ou seja, quando os espíritos falarem pra você, calma, isto logo se resolverá. 50 anos depois se resolveu, né? Você pergunta pra ele qual o tamanho do logo dele, ou em quantas encarnações pra frente. Porque eles medem o tempo de uma outra maneira. Então, cuidado de não interpretar ao pé da letra as informações que eles te passam. E isso acontece mesmo. Então, foi sob a mediunidade, sob as mesas girantes, que Kardec pegou aqueles cadernos todos, organizou, e começou a participar de sessões e tudo mais. Numa das sessões, está no Obras Póstumas, Kardec está falando com o espírito de Hahnemann. E é no dia 15 de novembro de 1865. E ele diz assim, vai acontecer um cataclisma no mundo pelo que falaram na outra reunião. Então, você não vê a mensagem da outra reunião, mas você deduz que alguém falou que haveria um cataclisma e Kardec está deduzindo que vai ser um novo dilúvio. Porque o dilúvio realmente aconteceu e já está comprovado cientificamente. Resultado, o Hahnemann fala assim para ele, sim, será mundial. Aí ele, muito inocentemente, pergunta, a França para a parte? Ele diz, eu estou falando que é mundial? Aí ele pergunta, onde vai começar? Na Itália. E quando vai acontecer? Ele diz, está tão próximo que está preso por um fio de teia de aranha mal rompido. Era a segunda guerra mundial e aconteceu mais de 50 anos depois. Eles falam a verdade. A gente é que interpreta de acordo com a nossa cabeça. Eu, quando não entendo, eu pergunto, eu amolo, eu chateio, eu falo que eu sou obsessora encarnada deles, né? É mais ou menos isso. Então, a partir daí, eu vou falar para vocês os tipos de mediunidade que existe e o que é a mediunidade. A mediunidade é a possibilidade que o indivíduo, ou muitos têm, aliás, todos têm, de produzir um fenômeno mediúnico. E ele independe da vontade do médium. Por isso, o médium pode estar querendo, mas ele não vai produzir. O que fez uma vez, num debate na televisão, um padre lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, perguntar para mim. Bom, a senhora marcou uma pintura mediúnica. Quem garante que vai ter a pintura mediúnica? Eu falei, ninguém garante. Aliás, nem garante se daqui a um segundo eu estou viva. Ninguém garante. Mas não é por isso que eu vou abandonar meu emprego, vou abandonar o que eu estou fazendo. Eu tenho uma responsabilidade. Eu marquei. Eu comprei o material e trouxe. Se os espíritos vierem, quiserem trabalhar e tiver condição, eles vão trabalhar. Então, a gente se compromete. Eles também. Nós temos uma coisinha chamada palavra empenhada. E a gente cumpre. Isso não é privilégio da Mariluza. Isso acontece em todos os centros espíritas ou não espíritas. Em todos os lugares onde há uma sessão mediúnica. Que as pessoas comparecem, os médios comparecem, os espíritos que dirigem o trabalho comparecem. E os fenômenos acontecem. Não é privilégio meu. E tinha um deputado, eu não lembro agora o nome dele. Ele foi tão gentil. Ele pegou e disse assim, antes de vir aqui para o programa, eu fui batear para ver se eu encontrava ouro e pedras preciosas no rio. E eu encontrei um tesouro e eu trouxe para vocês. Está aqui. Aí ele virou, assim, ele tinha trazido mesmo a peneira que está, virou e jogou o Confidência que eu tinha acabado de lançar. Mas ele me deixou tão emocionada que essa lembrança ainda me faz feliz. Eu falei, poxa, o senhor é muito gentil. Porque todo mundo estava atacando Confidências. Porque é um livro que é diferente. É um livro mediúnico diferente. Que quando o Tomás me convenceu que ele era o Tomás, eu falei, você vai me contar se você participou ou não? Porque havia uma discussão histórica que ele não teria participado, que ele foi pego pelos inimigos. E ele disse, só tocaria no assunto quando for feito para beneficiar o maior número de pessoas, não pela sua vontade. Quando ele foi tocar no assunto, eu falei para ele, logo que ele começou. Ninguém vai comprar esse livro. Todo mundo sabe que o Tiradentes morre no final. Quem vai comprar um livro que sabe o final? Falei, mas não se preocupe. Eu vou comprar um, porque eu dou o direito autoral, não vou ficar com nenhum. Então, eu compro um e compro um para o meu pai, que é logo o aniversário dele. Dou para ele. Ele falou, Mariluz, esse livro vai extrapolar o ambiente espírita. Ele vai adentrar as universidades. E eu não acreditei. O livro foi citado, e o Duda do Machado de Assis também, em defesa de tese na USP, na Universidade de Lyon, no Pró-Memória, por professores da PUC, como referência de consulta para os livros da historiografia oficial. Só outra pessoa conseguiu também essa citação. Foi a citação pela PUC. Foi Ivone Pereira. Então, eu estava numa Bienal, falei para o meu amigo Fabri, vai lá na Editora Ática e me compra um livro, História Moderna e Contemporânea. Está citado lá os livros do Tomás. Ele ia e voltava e falava, Mariluz, não está citado. E eu lá pintando livros, ele ia e voltava. Falei, Fabri, pelo amor de Deus, eu vou ter que parar aqui, você é mediunista e continue pintando os livros que eu vou lá buscar. E fui. Aí eu olhei, estava citado, eu mostrei para ele. Ele falou, não, mas é porque eu vi a Ivone Pereira citada na bibliografia final. E você está só no capítulo, sou bem confidência. Eu falei, porque ela já morreu, foi canonizada, eu ainda estou aqui. Eu brinquei com ele. Era mais ou menos isso. E o Duda também. O Duda me deu um problema muito grande, porque a Biblioteca Nacional, um senhor me ligou. Eu sou especialista em Machado de Assis. Não conheço nenhum livro chamado Duda. E nós vamos processar a senhora por usar o nome de Machado de Assis. Eu falei, pronto, estou na encrenca. Porque já tinha uma pessoa espírita que estava envolvendo o membro da Academia Brasileira de Letras, da cadeira de Machado de Assis, para fazer isso. Por isso que entrou na defesa de tese da Thaís. O Tomás fez ela pôr. Ela estava falando sobre o Rochester. E aí ela fala sobre o Tomás e o Machado de Assis. Porque ele sabia o que estavam armando e que eu ia parar na cadeia. Então ele também já armou do outro lado. Você vê como a influência dos espíritos acontece. Um senhor uma vez falou assim, eu não acredito que esses espíritos ajudam tanto a senhora e protegem a senhora. Ele levantou mesmo e falou. Eu acho isso um desaforo. Eu disse para ele, eu acho que o senhor tem um problema na articulação. Ora, o que que é? A gente está dando a cara para quebrar, está contando para ensinar os outros médios, não é para se exibir, não. Porque eles devem sofrer muito comigo. Eu admiro que eles tenham paciência comigo. Admiro meu pai, minha mãe que me aguentaram, meus irmãos, meus filhos, meu marido, meu Deus, aquele deve já estar com a auréola de santo. Porque ele não era espírita e ele me via falar com os espíritos quase que o dia inteiro. E eu falava, olha, fulano vai morrer. João liga para tal lugar. Ele falava assim, não adianta. Falei, não adianta, ela já pulou do prédio, não vai dar mais não. Para a gente socorrer ela. Aí daí a pouco me ligam, o pessoal pulou do prédio. Ele ficava doido. Ele falava, você quer fazer o favor de ficar com o pé aqui? Aqui, comigo. Eu falei, mas eu estou com o pé aqui. Então, tem vários tipos de mediunidade. Os fenômenos objetivos, que são os mais ostensivos. Então, vou falar só o tipo. Vocês vão estudar, hein? A materialização. Fantástica. Foi estudada por Lime Crux através da mediunidade de Florence Cook, que tirou fotografias com o espírito. De Kate King. Saia passeando de braços dados com o espírito de Kate King, a luz do dia em Londres. Eu morro de inveja. Eu queria um médio de materialização para materializar o Tomás Antônio Gonzaga para tirar uma fotografia. É difícil sair algum efeito na fotografia. Mas saiu há pouco tempo e eu pus no Face. Saiu um coração. Estava eu com a Santuza Maria, que é aqui de Itabirito. Saiu um coraçãozinho entre eu e ela, assim. E também aparece um dedo com uma aliança. Porque eu tinha acabado de sair de Ouro Preto. Eu tinha falado com a filha do Pinheirinho, que estava com a aliança, que foi de Marília de Dirceu. Como eles tinham me prometido, era a última coisa. Que eu chegaria a pessoa que estava com a aliança, que hoje foi vendida, mas não está exposta, no Museu da Inconfidência, porque eles ainda não fizeram a avaliação do carbono 14. Então saiu o coração e um dedo, assim, segurando a aliança. Foi o único efeito, mais assim, que eu tive em fotografia. Mas a gente vê muito isso. Quantas coisas, quantos casos, que a pessoa bate a fotografia, ou vai gravar e sai voz e sai coisas, né? Os Espíritos estão aí. E eles estão tendo um trabalho doido para nos ajudar. Porque a gente não escuta, às vezes não vê e não atende os bons conselhos. Então nós temos a materialização, nós temos a transfiguração, que é a mudança de fisionomia do médium, que ele passa a ficar com a fisionomia do espírito comunicante, nós temos vários casos. E temos também, na materialização, o bário, que se precipitava quando o médium assoprava a água com o bário, e havia uma precipitação que só acontecia com a intervenção espiritual, né? Nós temos também, foi esses papéis que sumiram. A levitação, que é a perda de peso, então o objeto passa a voar de um lugar para o outro, e Homer saía voando por uma janela e entrava pela outra. Não tentem, viu? Porque nem todo mundo é Homer. A colagina russa, ela veio aqui e o pessoal recebeu ela com tapete vermelho, ela tinha a média unidade, e ela punha numa caixa alguns palitos, assim, de dente, de fósforo, e ela ficava do lado de fora, com a energia, e eles se mexiam um pouquinho, e era um sucesso. Imagina um outro que saía por uma janela e entrava pela outra. Esses fenômenos acontecem muito. Não vou contar, porque senão eu vou passar da hora. Escrita direta na parafina morna, Eusapia Paladino. A escrita de pessoas mortas, assinaturas, impressão digital de pessoas que já tinham morrido. Ela foi para lá na cadeia por conta disso, né? Nós temos também a pneumatologia. Então, uma vez a Globo estava com pouco ibope, eles fizeram no Fantástico. Eles puseram uma caixa de vidro, dentro havia papéis e bexigas, e lápis. E dentro da caixa não existia ar. Era uma caixa de vácuo. E bocas invisíveis inflavam aquelas bexigas, e mãos invisíveis levantavam o lápis e escreviam. Aí quando eles conseguiriam ibope, eles não tocaram mais no assunto. Mas está lá no registro deles. Então, isso é pneumatologia. É escrita em cofres, gavetas, remetricamente fechadas, e foi estudada por Zoner. Olha quanto vocês vão ter que estudar aqui. Beleza! Está todo mundo aí animado. Fico feliz, porque existem muitos matizes entre um tipo nesta mediunidade e outros. Mais ostensivos e menos ostensivos. Muito bem. Seis. Sematologia. A sematologia são os rápis. É uma diferença da tipitologia, quando o copo também andava, no caso do Kardec, era um lápis posto numa cestinha de palha. Então o Espiritismo sempre teve na cesta de palha. Os Espíritos. Primeiro Moisés no cestinho, na água para se salvar da morte. Depois Jesus na manjedoura. Depois o Espiritismo com a cestinha de palha para escrever. Olha que bonito que é. É lindo. Na sematologia ele demonstra um carinho. Responde com mais carinho para uma pessoa. Eu uma vez fui fazer com um grupo de Alagoinha no palco. Eles eram fantásticos. Eram oito. Quatro moços e quatro rapazes. Eles punham a mão sobre a mesa para a mesa responder por pancada. A mesa corria no palco. Eles tinham que correr atrás. Eles suavam a roupa de correr atrás. E eu fiz uma perguntinha capriciosa. A mesa começou a pular. O Espírito estava bravo. Eu falei, você não pode responder. Você não responda. Tem alguém aí que pode? Ele falou, sim. E aí o outro Espírito veio e me deu a resposta do que eu estava perguntando mentalmente. E ele trazia um berloque, um negócio assim. Eu falei que eu ia desenhar para mandar fazer para mim. Ele falou, não, vou te encaminhar. Quando foi no meu aniversário, um amigo me deu exatamente os brincos, o colar. Eram duas pirâmides e elas se cruzavam de uma forma tal que formavam várias pontas de estrelas. Ela é linda. Eu tenho até hoje lá em casa. Quer dizer, quando eles querem, eles realmente te dão as coisas, né? Quem sumiu com a minha pasta, eu quero só saber quem foi. Vamos em frente. Bom, seis. Não, eu não vou achar ruim, mesmo que não adianta. Então, a outra mediunidade, a bilocação ou bicorporiedade, que é estar num lugar e aparecer em outro. E mais ser visto, intervir. Quando eu era menina, minha mãe católica me ensinou uma poesia, eu com aquela vozinha de criança. Santo Antônio estava em Pádua, numa igrejinha a rezar, quando do céu vem um anjo chamado para avisar. Ide depressa a Lisboa, para ver o que lá vai. Ide libertar da forca, um justo que é vosso pai. O santo ajoelhando no púlpito, num momento, logo a Lisboa chegou. E aí contava que ele fez o defunto levantar e dizer que o pai dele não tinha matado o cara e que Deus mandava que ele libertasse o inocente, o justo, mas que não revelasse quem era o criminoso. Isso é uma história verídica de Santo Antônio de Pádua. É lindo. Bilocação ou bicorporiedade. O Chico tinha. É muito raro. Era estudado através da Emílio Sagê, por Akizakov, porque ela estava dando aula na lousa e os alunos, 42 internos, olhavam pela janela e ela estava lá fora colhendo folheiros no jardim. Eu adoraria ter essa mediunidade. Está em dois lugares ao mesmo tempo. Já pensou que bacana? E poder intervir. Aí as minhas filhas, que são as maiores críticas. Mamãe, se a senhora tivesse bicorporiedade, a senhora queria que inventassem a tria, a quadra e a quinte. Então não adianta me criticar, porque eu já tenho os críticos em casa. Vamos lá. Bilocação e bicorporiedade. A voz direta. No meu tempo de menina, o médium ia de uma cidade para a outra, ele levava um cone de cartolina, esse cone voava no ar, formava, chegava a materializar uma garganta, uma laringe, e uma voz falava diretamente. Mas é mais comum do que vocês possam imaginar. Deve ter acontecido com vocês. De repente, num dia, vocês estão com algum problema, ou estão muito exacerbados, e na rua até, alguém chama o seu nome. E você sabe se é a voz de homem, de mulher, de criança, de jovem, de velho ou de gente senil. Uma vez eu corri no viadu do chá, porque estavam falando umas coisas no meu ouvido, eu achei que eram os velhinhos que estavam perto de mim, eu estava de salto e eu saí correndo, porque se fosse os espíritos, eu ia continuar falando lá adiante. Se fosse os velhinhos, eu ia parar. Porque eu não percebia quem é que estava falando. E aí fala, às vezes, até uma frase inteira. E às vezes a pessoa fica com medo, por exemplo, se é uma mulher que está sozinha em casa, telefona para o marido, a casa está assombrada, eu ouvi vozes. Mas isso acontece. Tenho certeza que já aconteceu com vocês, essa voz direta. Tem os fenômenos subjetivos mais difíceis de serem analisados, mas você chega às causas observando. A intuição, que as mulheres se jactam de possuir, né? A minha intuição não falha. Benzinho, você não pode viajar sem mim, porque vai acontecer alguma coisa. Aí é mentira, viu? Mas as mulheres têm muita intuição. E elas à noite tomaram conhecimento, desdobraram. Todo mundo tem mediunidade, não adianta ter medo. Toda noite vocês desdobram. Olha que lindo. É só dormir. Hoje ninguém vai dormir, viu? Aí você vai a algum lugar. Por isso que é bom orar, sair com o seu amor, aprender coisas e fazer socorro e visitar amigos que você não vê há muito tempo. Estar com os parentes que partiram. Ver se a sua programação está certa, se você fez alguma coisa errada. No que eles podem te ajudar, no que você pode ajudá-los. É muito bom. Então, essa intuição pode ser racional. Você saiu do corpo à noite, tomou conhecimento de alguma coisa e volta com uma impressão sua. Ou um espírito buzina algo em seu ouvido. Fala. Você não tem audiência. Você capta como uma ideia sua. Então, quando vocês estiverem dirigindo, por exemplo, ou em qualquer lugar, e o pensamento vier assim, você não deve falar com fulano, você não deve falar isso. Não é você. Estão falando com você. Estão usando outro pronome. E você teimosamente diz, não, eu vou fazer. E aí, entra pelo cano. Bem feito. É mais ou menos isso. Tem a percepção que é um adiantamento do seu espírito. Paulo de Tarso diz de vários dons. Mas ele diz que o maior dom é o discernimento. Que o Kardec tinha. Ele dizia que não tinha mediunidade. Ele tinha. Mas ele tinha o discernimento. Ele sabia as respostas, o que estava certo, o que estava errado, para pôr no livro dos espíritos. Ele sabia ver o que tinha em cada manifestação. Por isso que ele veio. Era a pessoa certa, né? Então, o discernimento é uma conquista de muitas vidas, de muito sofrimento, de muito suor e lágrima. Porque, como diz o Chico, a gente só progride com perda de água. Ou pelas lágrimas, ou pelo suor do trabalho. É mais ou menos isso. Bom, a vidência, ver espíritos, como vocês me veem, vem de forma nebulosa, passou aqui. Vê de forma telepática, mas captando detalhes do espírito. Ou a dupla vista. Você vê algo que está acontecendo naquele momento, mas à distância. Longe. Isso é a dupla vista. Muito bem. Audiência, mesma coisa. Ouvir os espíritos, captar telepaticamente, ou da forma melhor que você puder, né? Até desdobrando pra falar com o espírito. Há uma técnica que você vai no espelho, e através do espelho, mas isso é da Rosa Cruz. Você fala com o espírito. E eu, quando via muito envolvimento, eu ia pra frente do espelho, transfigurava, ele estava se escondendo, e eu via ele através de mim. Mas isso era uma maluquice minha, né? Isso não está no livro dos médios. Nós temos a psicometria, que é segurando um objeto, falar tudo sobre o objeto. Então, se alguém pegar isso aqui, fala, a Mariluza ganhou. Porque a Mariluza só usa marca exclusiva. Se me dão ou se eu faço. Aí vai falar da pessoa que me deu, e vai falar que é uma mulher que fala demais. Que sou eu. Outras coisas eu vou ocultar pra vocês descobrirem com o tempo. Então, essa psicometria se usa a clara evidência. Então, tem gente que diz, psicometria não é mediunidade. É um dom da pessoa. Houve uma série na televisão, eram detetives psíquicos, eram senhoras que ajudavam a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou a desvendar crimes. Eu adorava assistir. Porque eram casos verídicos, a gente aprendia muito com cada uma daquelas médiuns. Eram muito dedicadas. Homens e mulheres. Muito bons. E são coisas verídicas. que a polícia comprova. Não é gente contando vantagem. Entendeu? Então, é estudo. Tudo pra gente é estudo. Tudo que você faz é útil. Tudo é aprendizado. Mas não vai matar alguém dizendo que você está aprendendo, porque isso aí o Dostoiévski escreveu muito bem no Crime e Castigo. Então, você lê Crime e Castigo e pelo menos aprende na literatura dele que isso não se faz. Ok? Vamos em frente. Eu nem ia falar de você, Dostoiévski. Não, eu tenho medo de ler você. Eu não gosto muito, não. Não venha escrever por mim. Tá, vamos continuar. Então, nós temos a evidência e nós temos na psicometria a clara evidência. Pode ser cognitiva, pré-cognitiva ou pós-cognitiva. Você pode ver presente, passado e futuro. Peguei uma pedra de São Gonçalo do Sapucaí numa das ruínas. Porque eu tenho muitas pedras em casa de vários lugares. A gente faz psicometria e eu estou ensinando os médios do meu grupo a fazerem. Geralmente, eles acertam. Eles achavam que não conseguiriam. E aí, eu estava com três médios na minha casa, cada um num quarto, cada uma pessoa anotando o que cada um estava falando e passando várias pedras que eu nem sabia de onde era. Porque minha filha anotava um número nelas e punha cada uma num saquinho. Então, eu nem sabia de onde era. Só ela que sabia no caderno dela. E nós passamos essa de São Gonçalo sem saber e todos viram a mesma coisa. O que tinha acontecido em São Gonçalo, aquela pedra registrou. Não tinha o que tinha acontecido antes e o que tinha ocorrido depois. E aí, o Tomás depois deu o livro Filho do Silvério, que era baseado nessa psicometria. Então, você pode ver presente, passado e futuro através da clarividência. E eu não vou discutir como se vê futuro, viu? Realmente não vou, porque aí é o profeta, né? Já é um dom que quase não se estuda. É uma coisa fantástica e pode ser vista através dos mundos paralelos. Vão estudar Miki e o Kaku, se vocês quiserem saber. Que é fantástico. Bom, psicografia, 95% das pessoas têm. Por favor, não tentem ser Chico Xavier, ele é único. E a escrita pode ser mecânica, semi-mecânica ou intuitiva. A psicofonia ou incorporação pode ser consciente, semi-consciente e inconsciente, como diz a palavra. A psicopictografia, um fala, o outro pinta e pode ser consciente, semi-consciente, inconsciente, mecânica, semi-mecânica ou intuitiva. Na pintura se usa os recursos da psicografia e da psicofonia. Nós temos também a esculturografia. E temos a mediunidade musicista Rosemary Brau recebendo direto na partitura. Ou Irineu Gasparetto pegando o violão e recebendo os espíritos. Ou outros ouvindo a música e gravando para um gravador para depois alguém fazer o arranjo. Principalmente os evangelizadores fazem muito isso. Eu recebi muitas músicas. Estão no Fala-se-me-amas e no livro do Microcolos. Eu estava falando quem era os personagens dele, mas eles mandaram cortar, porque senão ia ficar muito longo. Muito bem. Foi estudado o cérebro dos médiuns pelos ritmos do eletroencefalograma. O ritmo alfa 7 a 14 ciclos por segundo é o normal dos médiuns. Os médiuns normais têm esse. 7 a 14 ciclos por segundo. O ritmo beta 14 a 23 ciclos por segundo é do homem moderno. Ele é acelerado. Ele é candidato a uma síncope ou um AVC. Ou bater com o carro e etc. Ele está acelerado. Por isso que é muito bom fazer yoga, fazer meditação, fazer prece, orar, porque tudo isso acende o ponto luz, o ponto Deus no cérebro. O que é esse? Coeficiente espiritual. Comprovado no início do milênio por Daná Zoar, uma psicóloga de Harvard junto com neurofisiologistas indianos que estudaram o cérebro das pessoas. Tem pessoas que têm esse ponto Deus, ponto luz na têmpora que a região da última conquista do cérebro aqui na testa, a região frontal, ela já tem. Então, através dos positrons, dos elétrons, a máquina muito delicada mostrava que essas pessoas tinham. Quando perguntava a essas pessoas o que você quer da vida, ela dizia eu não quero nada. Nossa, eu tive pais maravilhosos, não sei como eles me aguentaram. Irmãos, eu adoro meus irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados, meus sobrinhos. Casei com uma mulher ou um homem mil vezes superior àquilo que eu idealizava. Tenho filhos maravilhosos, trabalho no que gosto, ganho além do que preciso. Tenho tempo de fazer hobby, filantropia, de crescer no meu conhecimento. Eu não quero nada. A maioria das pessoas bancando a boazinha diz, ah, eu quero paz para o mundo. Tiro eu e eu quero que sobra paz. Então, vou aprender com o budista a não querer nada, né? A se libertar. E eu acabei não contando o que era o Radu. Eles ficam querendo que eu conte e eu fico louca. Eu vou contar. Não dá. Eu quero falar o que eu quero passar para vocês. porque nós temos o QI, o QS, e o QI, o QM, o QE, que era o coeficiente emocional, que foi o boom dos anos 20, e temos agora o QS. Aquela pessoa que é espiritualizada, ela consegue tudo. Sinal que eu ainda não sou. Entendeu? Como você faz para o seu ponto luz, seu ponto Deus acender pelo menos um pouquinho? Você ora, você muda. Todo o seu, o seu sentido. Através da meditação búdica, o Dalai Lama está tentando provar que você muda o seu cérebro e o DNA. E ele vai conseguir provar porque eu sei que muda. Meditação, Yoga, você está voltado para uma filantropia, pensando em fazer alguma coisa em benefício terceiro, sem nenhum interesse. Começa a acender o ponto luz, o ponto Deus. Olha que fácil. não é lindo? Vamos voltar a Radu. Aí, ele ficou brava comigo, eu respondi mal criada para ele, e nisso entrou o Luxim. O Luxim é uma tranquilidade, gente. Eu vi, o Luxim foi pai da tia, avô do Okernaton, lá no Egito Antigo, há mais de 3 mil anos. E ele é um sacerdote, o sacerdote Uá. E a mulher dele era Uia. E depois ele foi, antes ele foi um protetor do Confúcio, na dinastia Lu, depois ele foi um monge mendicante. Então, eu vi ele com aquela roupa laranja, descendo do Tibete até chegar no mar. Com o imbornal, comando raiz, comendo uma outra coisinha. Quando ele chegava no mar, ele sentava naquela posição um búdica, e ficava olhando o mar o dia inteiro, sem se mexer. Eu não conseguiria. Aí eu dizia, mas o que você estava olhando? Eu falava para ele, você ficava lá olhando a mesma paisagem o dia inteiro. Ele falou, não era a mesma paisagem, Mariluz, eu estava vendo como o divino pintor a cada segundo mudava a paisagem. Eu sou muito burra, né? Aí ele entrou para me consolar e disse, Mariluza, você vai ter tudo quando tiver radu. Eu falei, o que é radu? Ele falou, a renúncia, a abnegação, desprendimento e humildade. Eu falei, renúncia, acho que eu já tenho a abnegação também, desprendimento também, a humildade, acho que eu não sou humilde não, porque eu acredito que quem diz, ah, eu sou simples e humilde, fuja dele, sinal que não é. Como não gosto de orador, que o pessoal, mas deixa eu apresentar você, eu vou falar, não, você não me apresenta. A minha biografia é a do Fernando Pessoa. Eu tenho duas datas, do meu nascimento a da morte ainda não chegou e todos os dias entre uma e outra são meus, pronto, acabou. Não precisa falar mais nada. Porque quando começo a ler o que eu fiz, aí que eu fico triste, porque eu vejo que eu fiz tão pouco. Então, uma vez na maçonaria um senhor pegou lá o que tinha, acho que na abolição que o pessoal, não, foi no Confidências, foi o pessoal da Edsel que lançou o livro que pôs. Meu marido teve que emprestar dinheiro para eles, por isso que eu estava atrás do dinheiro também para fazer as coisas. Eu não queria que ele se metesse, mas foi o único que me ajudou. E depois, estava em décima edição e eles estavam devendo dinheiro para ele, uma inflação galopante, ninguém pagava. E ele falou para mim, não conte comigo porque seus amigos espíritas não são honestos. e ele tinha razão. Mas ele continuou me ajudando porque pobre homem, ele me amava e eu o amava e não tem laço para amarrar mais uma pessoa do que isso. O amor é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu quis agradecer a vocês, porque eu senti tanto amor aqui hoje, tanto amor, que eu não sei que eu não tive uma síncope. Porque foi demais, era gente me abraçando, era gente me dando força, sabe? E eu quero agradecer a vocês por isso. Vamos voltar ao Radu. Aí o Luchinho entrou e falou que teria tudo quando tivesse Radu. E o Monteiro criou o personagem Radu, um monjinho que aparece flutuando no ar do jeito que ele me aparecia, né? Que é careca, mas tem uma trancinha. E que ele tem muita evolução e fez a musiquinha dele e tudo mais. E criou o personagem. E na hora de montar, então, a editora, porque o dono da Edicel tinha morrido e o filho não ia tocar, as coisas. Então, comecei com o livro infantil. Ele havia criado todos os personagens, já estava com 100 histórias, com 1.500 ilustrações, desde 75. E o Chico me chamou na casa dele em 77 para dar as mensagens da Meimei, para a obra do Lobato. E a Meimei tinha o apelido Meimei, que era só entre ela e o Arnaldo dentro da casa, que significava amor puro em chinês. E isso foi tirado de um livro de Liu Tang traduzido pelo Monteiro Lobato. Olha as ligações. E quem me levou na casa do Chico, que ele me pediu para ir lá, eu tive que passar pela casa da Elza Fontoura. Os Fontoura eram amigos do Lobato, daí ele ter feito o Biotônico Fontoura e o Jeca Tatu, baseado. As coisas se concatenam, sabe? Parece que a gente está numa matrix e nem sabe. A gente não manda em nada. Essa que é a verdade. Mas, graças a Deus, de empurrão em empurrão, os nossos mentores, os espíritos amigos vão nos empurrando para fazer. Eu falo que eu sou médium de empurrão. O primeiro empurrão foi nascendo um berço espírita. Senão, eu estava no hospital psiquiátrico. Graças a Deus, meu pai era espírita. O segundo empurrão, os braços balançaram 24 horas porque eu não queria psicografia. Só pararam quando eu aceitei. O terceiro empurrão, eu ia falar com as vizinhas, falava outro idioma, falava outra coisa. Ah, mas você está brincando. Eu estou. Mas não estava, não. Não era eu que estava falando. Era psicofonia. A outra, eu peguei uma pedra lá da casa onde Tomás morou e eu punho aqui, eu punho aqui e começava a ver coisa. Eu cheguei com meu pai e falei, pai, por que eu pego essa pedra aqui, ponho aqui, ponho aqui e começo a ver coisa. Se eu tiro, eu paro. Ele falou, porque você está fazendo uma psicometria. É uma evidência que entra por aqui e é projetada aqui. Pelo que eles falam no terceiro olho. você veja os documentos sobre as profecias e tudo de Edgar Cayce, que ele entrava em estado de sonambulho, que falava as coisas, ele só fala quando ele está com a mão aqui ou aqui. Aí eu fui ver e realmente é verdade. Porque você fecha um ciclo de energia e aí você consegue ver. Mas isso não tem livro nenhum. Aí a evidência, eu já via desde criança, a audiência, o desdobramento, tudo veio vindo. Como eu já disse, eu não tenho a bicorporiedade. Desculpa, não estou me exibindo não, gente, eu estou brincando para dizer para vocês que vocês podem ter todos os tipos de desenvolvimento desde que aquilo seja útil a você e aos outros. Isso não é para exibição. Inclusive o Celso estava psicografando, mas ele falava absurdo eu psicografar em Uberaba. Imagina. Aí eu não vou, eu vou parar. Porque psicógrafo é o Chico. Eu estou bancando besta. E não sei o que, o pessoal levou ele lá para falar com o Chico. Ele chegou na frente do Chico e ele não conseguia parar de chorar. E ele falava assim, eu tenho que parar, Chico. Eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. E o Chico falava, você tem razão, meu filho. Você tem que parar mesmo. você não tem que continuar fazendo. E o pessoal que tinha levado o Celso falava, meu Deus, nós trouxemos ele para ele falar para o Celso que o Celso tem que continuar psicografando. E ele chorava e falava e o Chico, sim, concordando. Quando ele foi levado embora, o pessoal que estava em volta falou, Chico, poxa, você falou para ele parar. Ele falou, não, eu não estava conversando com ele. Eu estava conversando com o obsessor dele que queria que ele parasse. Ele estava incorporado e falando. Olha como a gente não enxerga. O que está acontecendo, às vezes. O Chico era uma usina. Era uma coisa fantástica. Eu agradeço a Deus tê-lo conhecido porque eu não merecia. Eu sei que eu não mereço muita coisa boa como o amor de vocês. Mas eu sou tão carente. E eu preciso tanto disso. Eu aceito, sim. Porque eu falei para o Lobato, eu não tenho humildade. Eu vou parar lá no lar porque as senhoras até mudaram de evangelização que não querem que eu vou. Porque a diretora me homenageia muito nas festas. e elas trabalham muito mais do que eu. Elas estão sentidas. Elas são minhas amigas. Elas vão sempre no Chico e o Chico mandava recado. Elas montavam ônibus. Um, dois, para as mulheres que perderam os filhos porque eu psicografava lá. psicografei lá há 40 anos. E ia lá para o Chico. Mas não me falavam quando o Chico está lá. O Chico ainda vinha para São Paulo nos jantares beneficentes com a Nena Galves, com a Marlene Ross Severino, com a Yolanda César. E eu falava, meu Deus, o Chico me aparecia à noite e dizia, Marilu, estou te esperando em Uberaba. Já mandei recado pelas senhoras. Você não vem? Fala, Chico, é o seguinte, nós compramos uma casa, eu estou tirando minhas férias em dinheiro. O marido também não tem dinheiro para passagem, o táxi e o hotel. Eu vou ter que passar duas noites fora. Eu estou frequentando o centro aqui agora escondida. Porque o João não quer que eu frequente mais. E eu continuo frequentando. Não quero brigar com ele. Inclusive, eu frequentei muito tempo escondida. Aí ele se aposentou, eu tinha recebido confidência, ele se aposentou moço. Aí eu falei para ele, eu estou substituindo uma amiga lá numa creche porque a mãe dela está doente. Passou um tempo, ele disse, a mãe da sua amiga não morre o Sara de uma vez, não? Eu falei, João, senta aí, vamos conversar. É o seguinte, eu preciso te contar umas coisas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho mentido para você. Ele falou, mas por que você tem mentido para mim? Porque eu não quero brigar com você. Eu estou frequentando o centro há muito tempo, eu recebi um livro, é muito bonito, eu vou te dar para ler. Você está aposentado, não tem o que fazer. E ele falou, eu posso te impedir de ir, Mariluza. Eu falei, João, infelizmente, você não pode me impedir, nós estamos num país que eu tenho o direito de ir e vir, tenho o direito de ter a religião e a profissão que eu quero. E se eu permitir que você vá contra a Constituição, eu estou prejudicando o seu espírito. Em hipótese alguma, eu prejudicaria você. Ele falou, mas isso não é argumento. Eu falei, você tem outro melhor? E ele leu o livro e disse, isso aqui é muito bom. Se ninguém publicar, eu vou publicar. Aí ele que foi atrás de editor, oferecer dinheiro, tudo, ele e meu pai. Foi assim que começou. Aliás, quando eu vi o João, eu pensei, eu vou casar com esse cara. Eu fui trabalhar no Banco da América. Depois eu falei, eu não estou pensando em casar, eu estou pensando em me formar em artes e voltar para ser professora na minha cidade. Eu não pensava em conhecer o mundo. E eles diziam, de criança para mim, você vai pregar o Espiritismo no mundo inteiro. E eu falava para minha mãe, mãe, estão falando que eu vou pregar o Espiritismo no mundo inteiro. Ela falava, pode sonhar à vontade que sonhar não paga imposto. E eu enchia o ouvido de algodão, porque fazia aqueles negócios assim no ombro. O papai era alfaiate e era maestro de orquestra sinfônica, mas ele ganhava dinheiro como alfaiate. E a minha mãe vinha brava, porque eu já tinha enfiado um feijão no nariz, eu era pequena e deu um trabalho louco porque começou a cheirar mal o nariz e teve que ir lá no médico e ele tirou. Então ela falava, você agora vai entupir o ouvido com esses algodão? E eu falava, tabalulo, tabalulo, porque estava muita gente falando ao mesmo tempo. Imagina se eu não ia parar no hospital psiquiátrico. Aí meu pai vinha, dava o passo, eu melhorava. Então, realmente, tive muita ajuda e muita proteção. Então vamos lá. O que eu tinha que falar para você? A psicografia, quase todo mundo tem. A escuturografia, a mediunidade musicista, a cenoglacia, falar várias línguas, inclusive línguas mortas, a de cura, que vai desde um copo de água a um passo, uma água fluida, uma vibração à distância, uma operação à distância. E o lar de Frei Luís, tem 600 médios, o espírito lá materializa no rio. Pertinho daqui, o tempo espírita Tupiara, já curaram muita gente. Tem centros magníficos fazendo a cura. E a mediunidade vedora que possibilita, como a vara, encontrar água em lugares desérticos. Essas pessoas são pagas pelas empresas para dizer onde perfurar o poço artesiano, tá? Vocês estão me ouvindo? Porque eu esqueço do microfone e me afasto. Vocês estão me ouvindo? Ninguém dormiu? Pode bater palma no final para acordar quem dormiu. Não vai acordar a vaidade do médico. Uma vez eu fui num centro, Marilu, você não vai ficar chateada, a gente não bate palma para o orador. Eu falei, mas tudo bem, não tem problema nenhum, mas por quê? Para não acordar a vaidade do palestrante. Eu falei, mas meu Deus, se ele for vaidoso, acordado ou dormindo, já está fazendo estrago essa vaidade. É melhor bater palma assim quem dormiu acorda e finge que ouviu e ainda vem dar os parabéns para o orador, por educação. Não vale também dizer que você está desdobrada ajudando o orador porque dormiu, hein? É mais ou menos isso. Bom, então nós temos o ritmo do encefalograma. 7 a 14, 14 a 23, 4 a 7 por segundo, ciclos por segundo, é uma atividade muito harmônica, mas quando a revista Cruzeiro fez a avaliação do cérebro do Chico, ele estava psicografando e deu 7 ciclos por segundo. então eles naquela época não se sabia que a ligação com as inteligências superiores do universo naquela época 7 ciclos por segundo a pessoa estava tendo um ataque de epilepsia. E então eles publicaram, eu era menina, eu lia a revista na casa das minhas tias que eu adorava ler tudo. Uma vez eu ganhei prêmio no salão, eu peguei um Duratex grande, peguei casca de ovo e fiz o craquele assim em volta. aí eu procurei num livro de ciências a lâmina do útero materno parecia uma gruta, eu desenhei aquela lâmina e aí eu desenhei uma pena, bem perfeita, a pena de tinteiro, porque eu sou do tempo que a gente usava a caneta tinteiro na escola, no salão paroquial dos padres. Eu declamava para os padres, eu declamava para os crentes e declamava, era tudo na mesma rua. A igreja matriz em Penápolis, a igreja presbiteriana e o centro espírita. Cada vez que mudava o padre, ele ia no alto-falante e meteu o pau nos espíritas e o pastor ia defender e a gente ficava assistindo. Era uma graça, eles eram nossos amigos. Aí o padre que atacava precisava de um violinista para a missa, meu pai era violinista e ia lá tocar violino e nós engarrafávamos vinho, a gente tomava vinho diariamente e meu pai dava o vinho para o padre para a missa. Daí a pouco ele estava nosso amigo. Quando chegava um delegado novo, meu pai ia preso como macumbeiro, como charlatão. Aí todos os advogados da cidade iam lá soltá-lo. Não demorava muito, tinha algum presidiário que estava maluco, a Benedita Fernandes, que é a dama da caridade, foi levada para o meu pai porque ela estava na pensão da minha avó. Minha avó tinha recolhido ela da rua porque as prostitutas com as quais ela morava em frente tinham posto ela na rua, ela ficava perigosa. E ela começou a andar com uma tesoura no meio da pensão e os pensionistas queriam ir embora. Então meu pai arrumou com um comunista, o padial, que era muito boa, uma cela para ela ficar lá. E o João Marques disse papai iam dar passe nela e num dos passos ela ouviu uma voz dizendo, Benedita, se você prometer curar, ajudar os infelizes, você fica livre disso. Ela já fora casada e tinha um casal de filhos e ela estava com uma andarilha. Ela prometeu e se transformou na dama da caridade. Aprendeu a ler, escrever, ela foi ser cozinheira de um paroco e veio o bispo lá e ela fez a comida, ela era cozinheira e o padre chamou, falou, essa aqui é a minha cozinheira, ela disse que vai atender muita criança carente e os loucos, porque falava assim os loucos, né? Aí o bispo falou, ah, negra, teu lugar é com a barriga no fogão, deixa de sonhar. Aí ela foi pro quarto, chorou, chorou, chorou. Aí ela pensou, é, realmente, se eu continuar como cozinheira do padre, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí ela foi de Penalcos para a Satuba, foi pedir esmola, fez a associação das damas da caridade, católicos, todo mundo, fez lá uns barracos, os loucos vinham e falavam, Benedita, não querem que eu chegue em você para você ajudar. Ela pegava a corda e amarrava ali nas árvores, no meio da história abandonada pelo trilho de trem, até ela ter tempo de acudir cada um. E ela, baseado nela, o Monteiro Lobato criou o Benedito do amor divino. Benedito por causa, porque eu estava um dia eu estava tão preocupada e eu ouvi uma voz, sua bobona, eu falei, não, você é um espírito atrasado. Você é uma bobona mesmo, se afogando num copo d'água. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver quem está aí. Eu me concentrei e vi a Benedita, eu não tinha conhecido ela, meu pai sim. Eu olhei para ela, falei, por que você está com raiva de mim? Ela disse, não, eu era amiga do seu pai. O César quer lançar um livro sobre mim, eu quero que você pegue esse livro, porque eu sei hoje que quem me tirou da rua foi sua mãe, sua avó, Maria. então eu quero que você lance o livro. Aí eu fui atrás do César Perri para lançar A Dama da Caridade. E aí ele pôs a cena com o microcolos. Ele ouvindo alguém chamar ele de bobão e tal, para depois, porque ele estava com um problema. E pôs as outras coisas, ele fez a formiguinha hippie, que era ateia, ela não acreditava em nada e tinha medo dos espíritos que o microcolos falava. Quanto tempo? Nossa Senhora, eu não vou conseguir botar tudo nesse balde, um oceano que eu tenho aqui para dar para vocês sobre mediunidade. E aí, até me perdi, o Monteiro criou o Benedito Amor Divino. E eu estava proibida de ir a Recife, mas aí a maçonaria me convidou e me deu o diploma, a medalha do Frei Caneca. Então por isso que chama, ele chamava do Amor Divino, Frei Caneca é o sobrenome dele, o nome dele era do Amor Divino como padre. E é uma figura fantástica da Confederação do Equador, do Brasil. Então ele criou o Benedito em homenagem a Benedito e o Amor Divino em homenagem a Frei Caneca. E eu fui receber isso. E aí eu tinha que falar na loja maçônica sobre a Grégora. Só que eu me adunizei, ainda bem que eles filmaram e me deram. O Tomás é fantástico. Ele disse assim, eu fui na cerimônia de manhã quando os canhões retroaram, porque era a festa do Frei Caneca, as autoridades no palanque, o Maurício de Nassau em bronze, a deusas gregas e romanas na praça e os baobás milenares dão flor uma vez a cada cem anos. Tinha um dando flor. Os baobás é do livro Pequeno Príncipe. Eu pensei que era invenção. não, ela existe, tem em Recife. Ele começa a palestra assim. Quando os canhões retroaram ao amanhecer, diante dos olhares das autoridades presentes no palanque e o olhar metálico de Maurício de Nassau, assistidas pelos baobás milenares e as deusas gregas e romanas na praça, formou-se uma egrégora. Eu jamais começaria uma palestra assim, pelo amor de Deus. E foi daí pra frente. Ele fala muito bem. Não sei porque que ele tá comigo, sinceramente, mas é uma aula. Ele me leva no plano espiritual, eu vou virando os livros assim, aquilo é tudo armazenado. Na hora de escrever, eu sei as palavras mesmo, eu facilito, né? Pra facilitar. E eu tinha falado do Massad Assis. O pessoal queria me processar e aí eu mandei uma carta pra chefe da Biblioteca Nacional falando, fulano de tal, me telefonou, disse que vocês vão me processar por causa do livro Duda de Massad Assis, que ele não aceita. Aí ela me mandou uma carta que eu tenho até hoje guardada. Ele não manda, se você puder, eu tinha mandado o livro Duda e a defesa de tese que falava do Duda com nota 10 em mestrado na USP pra ela. Ela falou, agradeço muito os livros que você me enviou, vão guardar com muito carinho e ele não vai fazer nada contra você porque ele é meu subalterno e eu não admito. Olha que lindo. Né? Muito bonito. Às vezes eu perco, eu já me meti em processo que eu tive que pagar. Foram injustos comigo. Mas tudo bem. Então, tem três níveis de compreensão pra mediunidade. O nível popular, que são várias superstições, conhecimentos e tal, que você tem que peneirar porque a gente aprende muito com as outras pessoas, viu? Benzedeira, que minha avó foi. Tem muita gente que às vezes tem evidência e fala com você. Você não pode recusar a ajuda espiritual vindo de onde vim é. O científico, que é um estudo aprofundado, graças a Deus, hoje a comunicação com os mortos é o fenômeno teta. É estudado pelos países comunistas. Então, se eles estão estudando, é sinal que existe. Se Moisés proibiu, porque estavam abusando, é sinal que existe. Então, vocês vão ver essa mediunidade em todos os tempos. A maior caridade que se faz é a desobsessão, porque você ajuda a pessoa que está sendo vítima e ajuda a pessoa que vai, que está atuando. E isso me lembra um caso do Chico Xavier. Eu tenho muitos casos de Chico. Ele teve que sair lá de Pedro Leopoldo, foi pra Uberaba, recomeçar as coisas lá, até porque a família estava brava, porque vinha gente de todo lugar, eles não tinham sossego. Então, ele pediu transferência e chegou e ficou primeiro numa pensão. E ele estava muito sozinho naquela pensão. E estava muito triste. Aí ele chamou Emmanuel, Emmanuel não veio. Ele chamou o Dr. Bezerra, Dr. Bezerra não veio. Ele lá no escuro do quarto, triste. Ele vê tantos espíritos, conversa com tantos, recebe tantos, daí não vinha nenhum. ele falou, o que será que está acontecendo? Nisso, no canto do quarto, ele viu um obsessor terrível, que o perseguia, que não dava sossego pra ele. Ele olhou e falou, você é aqui? E o obsessor falou pra ele, o que é Chico? Pensou que mudava de cidade se ia ficar livre de mim? Eu não vou te dar sossego. Eu vou fazer você chorar lágrimas de sangue. Você não imagina o que eu tenho programado pra você. Essa tristeza que você está sentindo é nada. O Chico olhou com aquele amor pra ele e disse, ai que bom que você está aí. Eu estava tão sozinho. Dá vontade da gente chorar os casos de Chico. Eu nem sou capaz, mas vocês não precisam ir até o Chico. Vocês vão ter a mediunidade, Saúl, conversando com Samuel, ele entra em luta com os filhos de Deus e Samuel, tinha protegido Davi, ele estava muito revoltado e Samuel, e era proibido a comunicação, a pitonisa de Andor ficou com medo quando percebeu quem estava ali porque ele foi ocultamente como se fosse qualquer um. O senhor quer me matar? Não, nada te acontecerá. Eu quero falar com Samuel. E Samuel veio na invocação e disse, amanhã mesmo estarás comigo. Ele ia perder a luta e ia morrer. Isso está na Bíblia. Vocês vão e vê Moisés. Moisés com a escrita direta do decálogo na rocha. Moisés que tinha um fogo que ardia à noite do lado da sua tenda. Moisés que quando descia, que tinha conversado com Deus, né, que ele achava que era Deus, um espírito mais elevado, ele estava tão transfigurado e brilhava tanto o seu rosto que as pessoas não ousavam olhar e vitá-lo não aguentavam. Olha que coisa fantástica. E Deus apareceu primeiro na sarça ardente. Teve uma época que eu estava tão descrente, tão triste com tudo que o meu marido falou assim, você não confia em ninguém, né? Eu tenho apanhado tanto. Eu falei, confio sim, João. E ele todo feliz. Em quem? Eu falei, em mim, mas às vezes eu me decepciono até comigo. Aí ele ficou triste. Aí ele falou, poxa Mariluza, mas está ruim, né? Eu falei, tá, se Deus me aparecer na sarça ardente, se pegar fogo sem queimar, eu vou chamar os bombeiros. Se não apagar mesmo o fogo, aí eu converso com ele. Era mais ou menos essa situação espiritual em que eu estava. Então, você vai ver tudo isso. E Jesus? E Jesus fantástico. Ele andando sobre as águas, isso é levitação. Fazendo Pedro andar sobre as águas. Curando todo mundo. Ele não estava curando através de um espírito que atuasse sobre ele. Ele não precisava disso. Ele curava por si mesmo. Pelos seus dons de fazer isso. E quando ele chama Pedro, João e Tiago e vai no monte orar, materializa-se Moisés e Elias conversando com ele. Então, tão materializado que Pedro quer construir testenda. Uma para brigar Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. E ele levita no ar. Se transfigura. E uma voz direta diz, este é meu filho amado, ouvi-o. Está a transfiguração também, em voz direta, durante o batismo. Gente, são várias mediunidades que aparecem. Depois de morto, ele aparece e faz Tomé tocá-lo. Ele estava materializado. São coisas assim que você vai encontrar no dia a dia, na história da humanidade. Você vai estudar. Joana Dark falando com Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel Arcanjo. Ela via tudo o que ia acontecer com ele. Quando ela levava no rio Mosa as ovelhas para passear. E ela via sendo queimada viva. Em João. E o pai dizia, se Joana tentar ir para o exército, vocês me avisem porque eu prefiro afogá-la no rio Mosa do que deixar ela fazer isso. E aí ela vai atrás do tio do Han Lachar que tinha um... Como é que fala? Um escudo de nobreza que eram três flores de lis. E ela pinta uma bandeira branca, ela borda as flores de lis e põe Jesus, Maria e José. Então, agora, sobre o Brasil, estava tremulando três bandeiras. A de Ismael, Deus Cristo e caridade. A bandeira de Joana, Jesus, Maria e José. E a bandeira dos Inconfidentes, que também é branca, libertas, com a Seratámen. Então, veja. Não vou falar mais coisa porque é muita coisa. Eu queria contar do Malbataan. Dá tempo de eu contar um continho do Malbataan? Uma vez, o Malbataan, eu estudo, eu adoro o Malbataan. O homem que calculava, né? E estava do lado da minha cama. E nós tínhamos feito o culto do lado e eu subi. Só que eu oro toda noite, leio uma mensagem. E o Tomás falou, desce, Mariluza, pega o Evangelho que ficou lá embaixo para você ler a mensagem antes de dormir. Eu falei, se eu descer a escada eu não subo mais. Tão cansada que eu estava. Ele falou, você tem algum livro aí? Eu falei, tenho, tem um homem que calculava. Mas aqui não vai ter nenhuma mensagem espiritual. Ele falou, pega para mim. Peguei, ele mandou abrir. Aí eu comecei a abrir o Beremis ensinando o Califa o jogo do xadrez. Aí, o Beremis está ensinando e o rei fica muito bravo. Por que que a rainha tem mais valor nesse jogo do que o rei? É, porque ela representa as forças patrióticas do seu povo. É a resposta do Beremis. Eu falei, pô, o que quer dizer isso? O que você quer que eu entenda? O João está bravo porque você lançou confidências, você está saindo muito, fazendo palestras e tudo e ele está enciumado e está muito bravo. É como se a rainha tivesse mais valor que o rei. Você entendeu? Eu falei, entendi, então agora eu vou dormir, obrigado. O que que eu faço? Ele falou, sorteio a outra. Aí eu sorteei a outra, era um conto. Um rei que estava dormindo e durante o som, durante a hora que ele estava dormindo, pegou fogo na cadeia. Quando ele acordou de manhã, veio cá de juiz falar com ele. Olha, enquanto o senhor dormia, majestade, pegou fogo na cadeia. Muitos foram os presos que morreram, outros estão queimados, machucados, estão nos hospitais. E eu acho que nós temos que compensá-los desse incêndio. Ele falou, o que você sugere? Eu sugiro que a gente divida a pena de cada um pela metade. Ele falou, tá, então vai, vai fazer isso. E o cara foi e viu um, oito anos de cadeia, já tinha cumprido quatro, ia sair livre. Ele foi fazendo a divisão. Aí no dia seguinte ele chega e diz, eu estou com problema com um prisioneiro, porque eu não sei fazer a conta para dar certo, ser justo com ele. Ele falou, que prisioneiro que é? É um único lá que foi condenado à prisão perpétua. Aí eu não sei, porque se eu soltar ele hoje, para ele ficar livre o tempo que ele já cumpriu, se ele morrer antes eu não fui justo com ele. Certo? Ele fazia os cálculos de ano a ano, mês a mês, dia a dia, hora a hora, quer dizer, qualquer coisa que ele fizesse soltando um dia e prendendo no outro, soltando um mês, prendendo no outro, ele não seria justo. Ele falou, o que você sugere? Ah, eu sugiro que a gente dê liberdade imediata a esse preso. Ele falou, mas é o preso que tem a condenação maior e você quer dar liberdade para ele? Ele falou, é a minha sugestão, a gente dá uma liberdade condicional vigiada. Ele falou, tá bom, então faça. Eu falei, Tomás, o que você quer que eu entenda com isso? Ele falou, quando você casou com seu marido, você não casou até que a morte o separasse? Eu falei, foi. Então, Mariluz, isso é prisão perpétua. Você não está indo aonde você quer e fazendo o que você acha que deve fazer? Eu falei, tô. Então, isso é liberdade condicional vigiada. Muito bem. Então, espero que com isso vocês tenham gostado da palestra, divulguem os nossos livros, entrem no nosso Face, vejam os nossos programas que a gente faz na Web Luz, Colóquio com Mariluz, são só 20 segundos, 20 minutos. Vejam também as nossas lives ao domingo, hoje está passando a primeira gravada, porque esse domingo eu não estou em casa, das 20 horas a gente faz o culto do Evangelho no lar. E são muitas pessoas do mundo inteiro que participam e a espiritualidade vai em cada lar, em cada lugar, dá uma sustentação para o problema que a pessoa está enfrentando. quando eu comecei eu achei que meia dúzia ia vir, depois eu comecei a sentir, logo que eu fui fazer a primeira prece, eu senti a dor de uma pessoa que tinha perdido o ente querido, um outro que ia suicidar, um outro que estava com problema financeiro, um outro que estava sob obsessão, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu senti os espíritos indo a cada lugar que estava necessitando. Eu falei, mas que coisa linda, só que eu não falo para minha filha, às vezes eu me adunizo, mas ela não quer que eu me adunizo no culto, a ideia foi dela, eu só consigo fazer graças a ela. Então às vezes ela fala assim, a senhora mamãe, pelo amor de Deus, a senhora fala sempre rápido, vocês veem que eu quero pôr o oceano num balde, pôr tudo numa coisa só, a senhora quer fazer as coisas depressa, a senhora às vezes até grita comigo, não fala comigo direito, não sei o que, não sei o que, e chega no culto e fica falando macio, bonitinho, mas sabe ela que não sou eu, então gente, que Deus os abençoe, que cada um de vocês encontre a felicidade, porque nós fomos criados para a felicidade, e se nós não somos felizes, é porque nós temos que aprender onde e como buscar essa felicidade, eu não vou terminar com uma poesia, porque eu já passei do horário, fiquem com Deus, me amem, porque não pagam imposto, eu os amo profundamente, embora eu não conheça cada um, espero encontrá-los durante os momentos de desdobramento e sono, mas se sonharem comigo, não fiquem alegres, geralmente quando eu desdobro, eu vou procurar quem está com problema, se preocupem, era como sonhar com a minha mãe, quando eu sonhava com a minha mãe, eu dizia, eu estou com alguma encrenca aí, porque ela saía do corpo, um dia ela falou, Marilu, seu pai trabalhou tanto, você está trabalhando, falaram que eu tinha uma grande mediunidade, eu nunca trabalhei, eu só costurava para os pobres, ia visitar os pobres, as famílias carentes, fazia toda a confecção da caravana da fraternidade, ajudava a arrumar os mantimentos, tudo, mas eu nunca participei de mediunidade, falei, mamãe, as pessoas vinham à sua casa, a senhora servia seu chazinho, seu café, suas bolachinhas, as coisas que a senhora fazia, ensinava quem não sabia cozinhar, cozinhar, ensinava a costurar quem não sabia, a pessoa chegava triste, saia alegre, a senhora atendia as pessoas diariamente, e sonhar com a senhora é sinal que a gente está encrenca, porque a senhora trabalha a noite inteira pelos outros, aí ela ficou tranquila, gente, a mediunidade é uma benção, um instrumento na nossa vida, não é para atrapalhar, nós aprendemos com ela e vamos errar muito, nós vamos errar não só na mediunidade, nós vamos errar em muita coisa, eu costumo dizer que a gente sempre erra, porque Deus não gosta de concorrência, gente, só Ele e Jesus que é perfeito, então não dá para se acertar todas, conforme-se, mas nós vamos melhorar, vamos ficando cada vez melhores, uma vez Carbaixuto falou para o meu pai, olha, eu pedi você estar melhor, aí o pessoal do centro falou, está vendo? Carbaixuto elogiou você, não, Carbaixuto não me elogiou, não, ele disse que eu estou melhorando, é bem isso, um grande abraço, um grande beijo, muito obrigada.